Eu falo que a rotina te liberta. É um mantra dentro do EG, para o time de vendas. Não quero que você come sem ninguém. Ajuda o teu cliente a tomar decisão. Para quem está ouvindo isso, você precisa evoluir. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Um podcast que vai ajudar você, você e você que é dono de uma empresa a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Thiago. E eu sou o Marcelo Germano. Bem-vindo, gente. É um prazer ter vocês aqui melhor. É um prazer inenarrável ter vocês aqui. E hoje, Marcelo, com um convidado muito especial, que é o Thiago Reis, CEO e fundador da Growth Machine e possui mais de 12 anos de carreira dentro dessa jornada de empresário e sempre trabalhando com vendas. A gente foi no treinamento que o Thiago ministra há algum tempo atrás. E a gente tem o prazer hoje de ter o Thiago aqui com a gente, não é, Marcelo? É isso aí. E eu recebo todo dia um monte de comandante me levanta a mão lá no direct e querendo saber o que eu preciso fazer para vender. Aí a gente sempre tem uma discussão quando as pessoas falam Ah, com a crise as vendas caíram, né? E eu todo dia tenho esse tipo de coisa. E eu sempre falo assim para os comandantes. Não existe falta de venda. O que existe é uma falta de capacidade para você capturar as vendas que você precisa fazer. Então eu vou repetir. E talvez quem esteja ali ouvindo vai achar que eu estou viajando. Mas é assim. Não existe falta de vendas. Se tua empresa não está vendendo, é por alguma coisa que ela está fazendo de errado ou alguma coisa que tua empresa está deixando de fazer. Enfim, a minha inspiração dessa frase é do Vicente Falcone. Ele fala, não existe falta de vendas, o que existe é falta de capacidade de vendas. E aí a gente vai falar sobre isso um pouco, porque no final do dia o dono de empresa não pode ficar terceirizando a queda de vendas a uma situação de crise, a uma situação, enfim, qualquer situação externa, né? Ele tem que olhar e falar o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer para poder vender mais. E aí ele precisa aprender, trazer conhecimento. E aí o objetivo do podcast é falar um pouquinho sobre... E é assim, né? O espaço para conversar isso é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que eu acho que se a gente fosse fazer um podcast e explorar todas as possibilidades, a gente ia ficar aqui pelo menos umas 18 horas, né? A gente já ficou 30 horas no treinamento deles, só falando sobre isso. Só falando sobre vendas. E não acabou, né? E não acabou. E a gente não para de falar nunca. E aí vai jantar e continua falando, né? Exatamente. Mas, gente, poxa, obrigado pelo convite. Sou fãzado pelo trabalho de vocês. Se apresenta, por favor. Bom, acho que você me apresentou melhor do que eu poderia. Eu tenho um dom. Mas, cara, meu nome é Thiago Reis, eu trabalho um pouco mais de 12 anos dentro do departamento de vendas. Eu sempre olhei para vendas como uma linha de produção. Eu gosto de falar que tudo tem um algoritmo. E depois que você entende como esse algoritmo funciona, você consegue botar ele a seu favor. A gente percebeu que o principal erro na Growth Machine, a minha empresa, a gente percebeu que o principal erro do empreendedor, do gestor, do empresário, é muito foco no resultado e pouco foco nas ações que geram resultado. E o resultado a gente não gerencia. O resultado a gente mede. O que a gente gerencia são as ações que levam para lá. E o nosso trabalho tem sido esse. Eu gosto de falar assim, desculpa te interromper. Eu gosto de falar assim, a gente não controla se o cara vai falar sim ou não na hora da venda. Mas a gente controla todos os passos que a gente fez antes para aumentar a probabilidade de ele falar sim ou não. E para quem, já dando uma porrada, para quem está ouvindo esse podcast agora e está reclamando de vendas, pega um papel e caneta, faz uma linha no meio e escreve meu controle fora de controle. Lista quais são os ofensores do resultado de vendas que você está tendo nesse momento e vamos ver qual das duas pontas está maior. E as coisas que ele não... que ele tem o controle e que ele não exerce. Tem processo? Está treinando time? Tem script? Tem roteiro? Está gerando demanda? Aí do outro lado tem economia, falta de, sei lá, isolamento social. Crise, pandemia, juros. Ele vai ver que tem muito mais coisa onde está o controle do que onde está fora de controle. E aí ver o que ele faz. E daquilo ali o que ele tem pronto. Cara, pronto. Já tem uma lista, um plano de ação para começar agora. E isso a gente enxerga muito na linha de frente dos nossos clientes, dos comandantes que chegam no nosso processo. Quando olham que a gente tem o mínimo de um processo estruturado com script de venda, um script de pré-venda, com as perguntas certas e replicáveis para todas as áreas. Nossa, que processo bacana. E a gente só faz o mínimo, que é documentar o que a gente faz. Então, o que você falou, Tiago, as pessoas deixam de fazer o que está no controle delas e passam a ocupar só o que não está no controle delas que eles não deviam nem pensar nisso. É um ponto muito forte e acontece bastante, né, Marcelo? É, acontece bastante. O legal da gente pensar sobre vendas como um processo é que as pessoas falam assim, ah, esse é um baita vendedor. E aí fica dependendo do talento do vendedor. E a grande verdade é que quando a gente está falando de vendas, a gente tem que entender que vendas é um processo. Vai ser sempre um processo. Você ter um bom processo de vendas e executar um bom processo de vendas, no final do dia vai pingar vendas, né? Sim. Eu estou... A gente está lendo o... O scaling, né? Não, o... Ah, tá. O jeito Disney de encantar os clientes. Ele fala uma coisa interessante, o Tiago, no jeito Disney de encantar o cliente. Ele fala assim, ó, quando você vai na Disney e você vê um show de mágica, para quem está vendo a mágica acontecer, ele olha e fala, nossa, que incrível, né? Como que ele consegue fazer isso? É uma mágica, né? É uma coisa incrível para quem está vendo, para a plateia. Porém, para quem está fazendo, o cara segue exatamente um processo com ações sequenciais que resultam naquela mágica. Mas é um processo. É um processo que ele segue, ele faz uma coisa numa determinada sequência, numa determinada cadência, que ao fazer aquilo ele sai e as pessoas olham e falam, que mágica. Eu imagino a venda da mesma maneira. É um processo onde você vai executar algumas coisas numa determinada sequência e no final do dia você vai ter a venda. É exatamente isso. E assim, uma coisa que... Eu fiz três coisas na Growth Machine, no nosso acelerador. A primeira, você puxou, Falcone, gerenciamento da rotina do dia a dia. O que é gerenciamento da rotina? Tirar a anomalia e tornar repetitivo. Todo mundo olha a rotina. Que negócio chato. Não. Em vendas não é chato. Eu falo que a rotina te liberta. Sim. Perfeito. Se o teu vendedor tem um script, um padrão e repete aquilo todos os dias, meu irmão, como é que vai estar esse cara daqui a 100 dias? Ele já conhece a respiração do outro ponto. Antes da gente começar a gravar, vocês falaram assim, os leads chegam e falam, nossa, como... O Marcelo é igual a mim. Por quê? Porque vocês já entenderam esse padrão e tornou ele repetitivo e trazendo o cara certo. A segunda coisa que a gente trabalha muito é um conceito mais voltado para a startup, que é a prototipação. Muita gente quer fazer o processo perfeito. Aí você leva seis meses para chegar à perfeição e depois botar na rua. O que a gente faz? Rápido. Bota rápido. A startup enxuta, né? Que a gente estava lendo até semana passada. Testa. Testa. Onde está o valor do teu processo? Quando você botar na frente do cliente. Tudo que você fez antes é custo. O valor só está quando você testar, medir e entender se funcionou ou não. Incrível. E por último, aí é um conceito menos conhecido, mas é um conceito brilhante, que é a teoria da restrição do Goldrich, do autor do livro A Meta. O cara é um físico que revolucionou a linha de produção porque ele falou uma... Ele tem a meta e a escolha também, né? Tem os dois. Não, ele tem... Ele tem vários. Ele tem vários, mas a base da teoria da restrição é a velocidade de qualquer processo é igual à velocidade do seu maior gargalo. Então, se eu estou agora aqui fazendo essa caneca, faço 100 canecas por minuto, só que eu só consigo botar a bordinha em duas, ao lado dessa máquina que bota a alça, vai ver um montão de caneca acumulada. 98. Isso é o que chama de working process. É um negócio... Virou... Gastei luz, gastei energia, gastei matéria-prima, mas não consigo transformar em receita ainda. É isso que mata uma indústria e é isso que mata a operação de vendas. Quando você vai no empresário, o que você vê? O cara pensa, eu quero vender, vou dividir o total de receita que eu quero chegar no final do ano pelo número de vendedores que eu preciso. Só que vendedores dificilmente é o gargalo, né? Você vai lá e vê um departamento de vendas com os caras jogando paciência porque não tem lead, né? Então, essas três coisas que a gente botou e, cara, isso explode e isso traz muito resultado. Legal. Hoje, Tiago, o processo, né? O processo de vendas para as empresas que estão um pouquinho mais antenadas, que sabem que existem coisas funcionando e que fazem com que o processo seja um pouquinho mais facilitado ou mais previsível para resultar em vendas, existem aí coisas eu sempre recomendo aqui, né? As pessoas lerem o Spin Selling que ele é um processo de interação com o cliente e você ajudar o cliente a tomar as decisões principalmente para vendas consultivas não para vendas transacionais e recomendo as pessoas lerem o livro Receita Previsível na verdade, eu recomendo dois mais dois, né? O Receita Previsível porque ele tem em português Quora Rose e a Mary Lou Tyler e eu recomendo um livro que é da Mary Lou Tyler ele não tem em português que chama Predictable Prospecting que são metodologias que funcionam que funcionam e ajudam a vender mais então para a gente tentar aqui dar uma dissecada nisso daí acho que talvez a gente tinha que falar um pouquinho do Outbound do Inbound e aí depois a gente focar aqui no como gerar demanda infinita com Outbound e a gente a única coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte muitas das pessoas que estão ouvindo a gente vão conhecer esses termos mais técnicos eu não diria técnicos mas a linguagem desse mundo então Inside Sales Inbound Marketing Outbound Marketing SDR Closer a maioria das pessoas não conhecem então quando a gente for usar esses termos aqui a gente tem que traduzir traduzir para as pessoas é vendedor a gente tenta sempre utilizar o português nesses termos para ficar para todo mundo entender então tentar trazer esse contexto também nas nossas falas sobre o assunto eu acho que assim eu daria até um passo antes do do Spin e do Recita Previsível porque são livros clássicos e bem importantes mas eu acho que o grande desafio que é onde gera todos os problemas de venda quando a gente fala de uma casa eu preciso começar pela fundação eu acho que o principal problema que os empreendedores que os empresários tem é que eles não conhecem o cliente quando eu não sei quem é meu cliente o que sobra sobra eu falar do produto exatamente como eu não sei o resultado ou a transformação que eu entrego só me resta falar das características e o que as pessoas não entendem que apresentar produto não faz venda apresentar produto cria objeção eu estava numa numa na nossa parede está lá é sempre sobre o cliente a primeira regra é a primeira regra sobre venda sobre produção de conteúdo sobre marketing para nós é sempre sobre o cliente o que o Marcelo estava falando aqui das dores que o cliente tinha antes no pré podcast então para nós a gente acredita 100% nisso que você fala e a gente usa isso como mantra é sempre sobre o cliente mas pode continuar e aí puxando o Falcone para gerenciar a rotina o que eu tenho que fazer tirar a anomalia tirar variáveis como é que eu faço para uma linha de produção ser muito produtiva Ford só faço um carro Ford T preto o que é isso? repetição em vendas eu preciso fazer a mesma coisa por que a maior parte dos departamentos de vendas é pouco produtiva por que a maior parte dos vendedores fala de produto porque a cada hora ele fala com o cliente completamente diferente do outro quando eu vario o atendimento a única coisa que sobra para eu repetir é o produto o que eu preciso fazer que é o primeiro passo de todas essas bibliografias entender quem é o meu cliente ideal enquanto eu não sei quem é esse cara vai sobrar treinamento de produto faz sentido? e faz e assim ó e acontece muito muitos donos de empresa eles são os técnicos né então o engenheiro ele vai montar uma construtora o arquiteto vai montar um escritório de arquitetura o o o o o web designer vai montar uma agência de marketing e aí por aí vai então as pessoas que são técnicas e montam é um negócio técnico ela vai ser normalmente voltada para o produto e não necessariamente voltada para o cliente né por incrível que pareça então vou dar um exemplo aqui do que aconteceu eu já falei esse exemplo várias vezes né uma vez um um cliente entrou em contato e aí ele pegou e falou assim pô o cliente só quer preço falou pra mim o cliente só quer preço e aí eu olhei e falei legal fala mais então né aí ele falou ó eu tenho uma sorveteria na sorveteria eu meu sorvete ele tem uma extrema qualidade o cara era engenheiro de alimentos né falou eu tenho um sorvete e aí ele começou a falar pra mim o que que tinha no produto o que que tinha no sorvete dele e aí ele falou assim pra mim e por conta disso o meu sorvete custa tanto só que o meu vizinho ele vende isso daí por x valor mas no produto do meu vizinho tem isso 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 e por isso que é mais barato e o cliente não quer saber de qualidade aí eu olhei assim né peguei e respondi pra ele assim falei tá então vamos ver se eu entendi você tá falando que na tua cidade o cliente só quer preço quanto custa o teu sorvete aí ele falou lá custa acho que 6 reais a bola e no concorrente dele custava 3 aí eu virei pra ele e falei assim cara você tá querendo me dizer que se abrir uma raguindaz do lado da tua sorveteria vai resolver o teu problema eu falei assim como assim vai resolver o meu problema não porque o teu é 6 a raguindaz é 20 né se eu abrir uma raguindaz do lado do teu ninguém vai entrar na raguindaz vai entrar todo mundo na tua loja vai todo mundo comprar na tua loja você vai ficar rico e a raguindaz não vai vender nada aí eu coloco ele pra pensar coloco ele pra pensar aí sabe o que ele responde pra mim ele responde pra mim mas o sorvete da raguindaz tem isso 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 e o meu tem aquilo 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 então ele não entendeu nada do que eu tava falando né porque porque ele não entende o cliente ele não sabe o que o cliente quer e aí ele tá focado no no produto e aí beleza eu tô lá conversando com ele eu falei não não é sobre o produto é outra coisa e aí ele vai e me manda uma foto manda uma foto ele falou agora com a pandemia eu tô entregando no delivery e aí manda uma foto cara quando ele olha a foto ali eu olhei e falei assim eu não pagaria nem os 3 reais por esse por essa embalagem por esse sorvete que ele que ele tava vendendo né e o produto que tava dentro segundo ele até então pra mim às vezes pro cliente o que menos importa é o ingrediente que ele põe no produto não que isso não tenha importância né mas o cliente quando vai comprar um sorvete ele não quer saber se o sorvete é feito com isso com aquilo com aquilo outro né ele quer saber se aquilo tem qualidade se é gostoso e né qual o ambiente onde eu vou provar esse sorvete esse tipo de coisa sensação que vai gerar pra ele né isso e aí então o que eu vejo acontecendo é isso a pessoa que é focada no produto ela esquece de quem é o cliente aí quando ela esquece de quem é o cliente ela não apresenta pro cliente né aquilo que vai resolver o problema dele você quer ver você quer ver um exemplo simples e aí pra mim antes da gente entrar na prospecção na geração de demanda eu preciso ter posicionamento porque como é que eu vou quebrar padrão como é que eu vou atrair a tua atenção como é que eu vou pegar você no teu dia a dia ocupado pra caramba te fazer três perguntas que vai fazer você gritar de doido e falar pô deixa eu ver o que esse cara tem pra falar uma rede de hotéis nos Estados Unidos mudou né criou esse conceito do hotel de baixo custo que foi a Red Kill o que ela fez? o que ela fez? ela percebeu que os vendedores tinham uma série de problemas quando viajavam ao trabalho e normalmente eles iam pra indústria vinham do aeroporto e tinha pouca grana pra gastar o que os caras fizeram? toda a rede de hotel é do lado ou de uma indústria ou de um aeroporto você pode deixar sua mala quando chega o quarto tem isolamento acústico e ela conseguia cobrar menos de 30 dólares por um quarto que era um preço absurdamente mais baixo o que que é isso? focou no cliente e ela não falou eu atendo a família que tá tirando férias e atendo o vendedor não eu atendo pessoas que viajam ao trabalho porque se você é uma família meu hotel não vai ser bom pra você então assim empresário primeira decisão se quer escalar vendas se quer ter mais volume se quer conseguir gerar demanda quem você atende ah Thiago mas focar é vender menos é atender menos pessoas e é justamente o oposto porque se o sorvete dele é o melhor sorvete pra quem sai da escola indo pra casa acabou se ele tá do lado de um colégio ele vai ter um faturamento absurdo ah mas e o cara que tá passando na frente esse cara pode vir a comprar mas a tua estratégia e a tua geração de demanda é toda orientada pra esse perfil de cliente que você optou em atender e não é acidental isso tem que ser intencional é por isso que muita gente fica bravo com a gente quando a gente não atende quem tem menos de 5 funcionários mas é estratégia a gente tem o nosso perfil ideal de cliente esse cara tem que ter acima de 5 funcionários pro método funcionar pra ele e quem tem menos a gente não atende e tem uma sala que recebe muito direct de gente falando pô mas eu tenho 3 funcionários também quero ter uma empresa autorenciável eu quero acabar com o caos tudo bem continua com o conteúdo gratuito todo dia nas lives as pessoas falam pô mas por que quem tem 4 não pode fazer as pessoas perguntam assim por que quem tem 4 funcionários não pode fazer por que que não sei o que ah mas eu quero fazer e quero começar certo eu entendo tudo isso eu entendo tudo isso mas não é esse o foco da minha empresa então devem existir outras empresas que cuidam dessas pessoas que não é o nosso caso a gente produz conteúdo gratuito pras pessoas que não atendem os nossos requisitos e a gente foca também nas empresas que atendem o nosso requisito e aí eu falo assim normalmente né a mesma coisa se você chegar numa padaria é você virar pro cara que tá te atendendo lá na padaria e falar cara já que você tá vendendo pão aqui por que que você não vende carne também e mete um açouga aqui do lado o cara da padaria vão olhar você tá louco cara aqui eu vendo pão aqui eu não vendo carne então quando as pessoas falam por que que você não faz isso pra quem tá começando é porque eu enfim é mais ou menos isso pode fazer sentido pra quem pergunta mas na atividade empresarial a pessoa tem que ter consciência disso né quem é o meu cliente o que que eu ofereço pro meu cliente o que que eu entrego pro meu cliente então a gente tem muita consciência e aí às vezes às vezes eventualmente os clientes ficam bravos com a gente aí eu falo assim cara nosso treinamento é pra ajudar você a montar uma equipe autogerenciável se você não tem equipe como é que você vai fazer autogerenciável como é que você vai fazer autogerenciável então você precisa ter uma equipe e duas pessoas três pessoas não é uma equipe ainda né você vai começar a ter uma característica de equipe a partir de cinco pessoas com dez com quinze com vinte com cinquenta com cem pessoas você vai ter uma equipe né e aí é esse o público que a gente atende mas uma vez que o cara determinou quem é o cliente né eu acho que esse é o primeiro passo né quem é teu cliente ideal o que que ele faz ele ah eu já tenho determinado o meu cliente ideal o que ele faz espera então agora que eu entendi por exemplo que o Marcelo Germano é o meu cliente ideal é o meu avatar de vendas agora eu tenho que mapear como é a tua rotina e a tua jornada de compra o que que acontece no teu dia a dia e a gente criou uma ferramenta pra ajudar isso a gente até fez esse exercício lá no no Sales Club que é o Kanban Prospect né então eu vou listar as atividades que você executa olhando pra essas atividades eu vou falar o que você faz com dor ou com desconforto e depois qual resultado você gostaria de ter no lugar do resultado que você tá tendo hoje por quê porque a partir desse momento eu tenho uma abordagem orientada a você e não ao meu produto então quando eu for te ligar eu não vou te ligar e perguntar assim e aí Germano você quer ver como é que eu implemento um processo de prospecção outbound na tua empresa eu vou te perguntar cara como é que tá a lead teu time tá com demanda suficiente e se você quiser hoje dobrar o teu número de vendedores você já sabe de onde vai vir essa diferença da demanda que você precisa você vai ter que dobrar a tua demanda então eu vou fazendo as perguntas e como é que tá que hora você tá saindo da empresa cedo ou tá saindo tarde tua namorada tá feliz ou tá triste porque você tá tendo que dar mais atenção então eu vou bater exatamente nos pontos que geram desconforto a partir da atividade que você tenta executar e daqui vai sair o que é o receita previsível é criar modelos e templates orientados a um perfil de cliente tornando repetitivo de novo a rotina o processo de abordagem então eu tenho um roteiro de ligação pro meu pré-vendedor que é o cara responsável em agendar eu tenho um modelo de e-mail que eu tô batendo nas dores e trazendo referências e provas de lugares que você quer chegar e eu tenho um modelo de mensagens sociais que eu vou te abordar pelas redes sociais com o objetivo de trazer a partir do momento que eu repito esse processo e essa cadência eu passo a ter um padrão e a gente sabe que o grande sonho da gestão é você não ter o desvio padrão e ver uma operação que é linear todo mundo produz mais ou menos a mesma coisa esse é um reflexo de que você tem máquina teu pré-vendedor tá agendando a mesma quantidade de reuniões do cara que tá sentado ao lado e o teu vendedor tá recebendo a mesma quantidade de lead e tendo a mesma conversão isso convertendo igual mesma taxa de conversão exatamente e esse é uma das coisas mais fantásticas quando você para pra olhar o teu time olhar a tua produção e ver que isso tá acontecendo poxa isso é legal a gente tava sentado esses dias eu, Marcelo e Rogério e olhando o time produzir caramba olha só que legal tá todo mundo falando a mesma coisa fazendo a mesma coisa e o que que dá isso pra gente no final um controle sobre o resultado então eu sei que para chegar a x eu preciso de y pra chegar a y eu vou precisar de 2x isso faz com que a gente consiga brincar com esses números pra chegar no resultado que a gente quer quando a gente traçou a meta de 21 milhões que a gente tem no ano do EG a gente parou e pensou qual que é o time que eu preciso ter então eu vou olhar minhas taxas de conversões vou olhar o que que cada time consegue produzir porque através disso e trabalho junto com marketing eu vou produzir a equipe pra isso só que pra produzir a equipe pra isso precisa ter esse processo bem definido então quando você fala de processo é algo que o comandante que tá assistindo ele precisa internalizar que não existe o vendedor bom de lábia não existe o cara estrela não existe um processo que funciona e esse processo ele pode ser sempre replicável correto? total e sabe uma coisa que eu acho importante assim a galera levar tem um livro do Simon Sinek do Comércio pelo Porquê que ele fala que o cara do porquê não é o cara do como se você pegar todos os caras eu sou um cara que gosta muito da indústria de tecnologia mas vamos lá Steve Jobs Steve Jobs não chegaria onde chegou se não tivesse o Steve Wozniak que era o cara técnico Bill Gates Bill Gates não chegaria se ele não tivesse o Paul Allen Totos Laércio Constantino não chegaria se não tivesse o Ernesto Rabecor então todo lugar você vê um cara de propósito de visão de expansão e um cara de rotina processo e disciplina eu eu falei isso agora Marcelo Germano Rogério Valentim eu sou o cara que viaja se você me deixar aqui a gente vai começar a conversar sobre M&A entendeu e eu tenho o Cadu do meu lado que é um engenheiro mecânico um cara extremamente pragmático assim linear zero e um um cara que vai com um pensamento cartesiano botar o negócio em ordem então pro empreendedor que é assim o cara que começa ele não precisa dessa quando é você vendendo o teu brilho no olho o teu tesão a tua vontade de fazer acontecer você traz o cliente só que quando ele vai botar o segundo cara do lado dele esse cara não vai conseguir reproduzir esse processo que é o que a gente chama de venda empreendedora e ele precisa de um cara de disciplina precisa de um cara de rotina e eu acho que assim dentro do nosso autoconhecimento é muito importante a gente se ler e entender o que eu sou bom e o que eu preciso delegar porque pro empreendedor que é parecido comigo e parecido com o Marcelo ele tem que trazer do lado dele um cara de método de processo porque ele vai ficar se frustrando tentando fazer coisas que ele não é bom e tem uma porrada de lugar que você vai jogar bem e sufoca esse lado criativo sufoca esse lado sonhador sufoca isso é você pegar o Neymar e botar pra agarrar entendeu? porra, tu acabou com a carreira do cara coloca a pessoa errada no lugar errado a gente fez um podcast sobre isso eu não sei o número do podcast mas a gente tem um podcast depois você me fala aí Garu qual que é o podcast que a gente fala colocar as bundas certas nas cadeiras certas 98 do Eduardo Ferraz? não, não, não foi o que a gente fez com a Mariana com a Mariana esqueci o sobrenome da Mariana enfim a nossa consultora de carreira e aí a gente fez um podcast falando sobre isso é verdade você tem que fazer boas parcerias trazer pessoas que são boas naquilo que você não é bom pra poder fazer acontecer mas olha só vamos falar aqui voltar aqui pro assunto eu determinei qual é o meu cliente ideal eu entendo qual é a jornada do cliente e aí eu crio o meu processo uma estrutura pra atender esse cliente pra evitar o que eu chamo de pensamento mágico eu já tive muito pensamento mágico e um dos pensamentos mágicos que eu tive que era sobre venda era assim quando eu abri a Luma olha o meu pensamento e muitos empresários fazem isso aí depois que eles fazem isso que eu fiz eles mandam um direct pra mim falando meu sonho tá virando um pesadelo direto eu vejo isso qual que era o meu pensamento mágico eu abri eu sou da época então pensa que eu abri minha primeira empresa em 96 minha segunda em 98 então eu sou da época em que a gente falava de 4Ps não existia não existia Google não existia Facebook não existia não existia um monte de coisa que existia hoje e a gente falava do 4Ps então quando a gente ia montar uma empresa a gente estudava marketing aprendia lá preço, produto praça e promoção eram os 4Ps e o praça era uma coisa muito importante o que era a praça era onde você estava tua localização se você estivesse na melhor avenida no lugar mais movimentado suas chances eram de dar certo hoje a melhor avenida as melhores avenidas a gente chama de Google Facebook LinkedIn elas estão online e o que é melhor naquela época porque você está na melhor avenida era muito caro era muito caro você pegar um ponto na principal avenida da cidade era muito caro e hoje pra você estar na melhor avenida você começa com 10 reais por dia 15 reais por dia você pode estar na melhor avenida dependendo de como for você pode estar de graça na melhor avenida dependendo da tua habilidade da tua capacidade por exemplo avenida LinkedIn se você fizer um bom trabalho você vai estar lá de graça entre aspas porque o teu tempo também é valioso e você precisa explorar isso com o tempo mas aí o que acontece o pensamento mágico eu olhei e falei assim cara quando inaugurou o hipermercado extra que foi onde eu abri a Luma eu olhei tinha 2.500 vagas de estacionamento estacionamento vivia lotado fazia fila nancheta lá em São Bernardo do Campo fazia fila nancheta os caras paravam o carro fora na estrada na época paravam em acostamento hoje não pode mais pra entrar no hipermercado pra fazer compra qual que foi o meu pensamento mágico cara esse ponto é incrível as pessoas vêm aqui vem tudo de carro quando o cara chega aqui eu ainda tava de frente com estacionamento ele olha e vê despachante aí ele lembra que ele precisa fazer o documento ele entra aqui e faz o documento vou ficar rico e aí o que aconteceu quando eu abri o escritório ficou rico ficou rico não necessariamente eu quebrei primeiro pra depois ficar rico primeiro eu quebrei as pessoas não entravam no escritório e aquele pensamento mágico de porque tem muito empresário que tem um pensamento mágico ele fala vou abrir uma empresa vou fazer um site e vou oferecer um serviço no site ele acha que quando o site estiver pronto os clientes vão cair do céu do dia pra noite eu achava que pelo fato de eu estar naquele ponto as pessoas iam passar na frente a me ver ia entrar ia fazer documento as pessoas entravam eventualmente entravam entrava no volume que eu precisava não e assim ó eu ainda na época eu fiz assim ó eu ia na frente do estacionamento porque ele tinha um farol pra entrar então eram dois lances quem vinha de frente e entrava e quem vinha de lado e entrava no farol eu parava na frente do farol quando o farol abria eu ficava contando quantos carros entrava a cada rodada de farol antes de abrir o escritório aí quando eu contava eu falava meu, cada vez que abre o farol o farol ficava aberto aproximadamente 40 segundos até isso eu sabia o farol ficava aberto 40 segundos cara, a cada 40 segundos que o farol ficava aberto eu entrava 40 carros dos dois lados eu falava cara, vou ficar rico nesse negócio pensamento mágico vou abrir tô aqui as pessoas entram entra de carro quem entra de carro precisa fazer documento vai entrar aqui vai fazer documento vou ficar rico pensamento mágico não aconteceu e aí com o tempo eu tive que olhar e falar bom, o que eu preciso pra fazer primeiro as pessoas que estão aqui entrarem no meu escritório pra fazer documento aí a gente começa panfleto hoje a gente faz panfleto um anúncio no Instagram é um panfleto na época não a gente ia quando o cara entrava ele tinha que pegar o cartão a gente ia lá quando o cara pegava o cartão a gente dava o panfleto do escritório e a gente começa a fazer as ações as abordagens pra trazer cliente e por outro lado a gente entendeu o seguinte a gente não vai sobreviver trabalhando só com B2C e aí veio a mudança de estratégia a mudança de estratégia que a gente foi trabalhar com B2B e a gente teve que montar um time comercial pra ir correr atrás de clientes que eram empresas que tinham frotas grandes de veículo porque a gente entendeu que aquilo ali não ia funcionar então muitos muitos donos de empresa tem esse pensamento mágico ah fiz o site ai quando sair o novo site eu vou bombar de vender não vai tem que ter outra não é só o site cara e o que é engraçado disso que é uma coisa que a gente estuda em vendas e em marketing também que é um nível de consciência meu primeiro emprego em vendas foi em 2010 e antes eu tinha atuado mas era mais calcente grande multinacional mas nunca tinha ido tipo caído como gestor de vendas foi a primeira vez que eu liderei um time e os donos da empresa me contrataram porque um dia eles foram pagar as contas abriram a conta do banco e viram lá que estava negativo aí o cara chegou para mim e falou o fundador da empresa falou estamos com problema de controle financeiro aí de novo no nível de consciência eu falei por que? não porque a gente vende bem e um dia eu descobri que não tinha dinheiro aí eu fui lá fiz plano de contas DRE 3 meses de trabalho aí no final projetei o fluxo de caixa 12 meses eu falei você tem uma ruptura você tem mais custo do que receita você não tem problema de controle financeiro controle financeiro é o sintoma que você está vendo nesse momento você tem um problema de receita você tem um problema de vendas como é que resolve isso? lá foi o Thiago para vendas nesse momento estamos em Floripa estava surgindo uma pequena empresa aqui num escritório que era um pouquinho maior que isso aqui que é a Resultados Digitais no Celta legal eu fui lá eu fui o 12º cliente dos caras então o Gui Lopes que é um dos fundadores eu gravei um podcast meu último podcast foi com o Bruno Guizzi ai o Bruno é demais né cara eu gosto muito do Bruno e o Gui Lopes me atendeu e tal ai eu falei cara eu fecho o RD contigo acho que nem tinha RD direito era um MVP ali eu fecho mas eu quero mentoria tu uma vez por semana o cara estava no início devia estar difícil de bater meta ele topou coitado suguei a alma dele mas ali cara que eu tive contato com Receita Previsível com toda essa lógica e o que a gente tem que entender quando a gente fala de cara não estou vendendo tanto quanto eu gostaria o teu total de vendas é exatamente o exemplo que você deu é uma taxa de conversão vezes a quantidade de pessoas que entra na tua loja eu não sei se a tua loja é física se é um site se é um e-mail ou se você tem de fácil um espaço que a pessoa vai lá mas quanto que você vende uma taxa de conversão vezes a quantidade de pessoas que descobrem que você existe e na maioria das vezes o teu maior gargalo é a quantidade de pessoas que descobrem que você existe nesse processo que a gente como é que eu controlo a minha demanda é criar um negócio que a gente chama de tração o que é tração é eu ter um mecanismo claro de atrair a atenção das pessoas a qual eu vendo e eu sempre faço uma correlação da tração com uma estrada você pode pegar a Anchieta ou a Tietê engarrafada às 18 horas você vai se deslocar muito devagar ou você pode pegar a BR-101 sozinho de madrugada o que você está falando Tiago? se você for explorar o mesmo canal que todo o mercado está explorando o teu custo por lead vai ser mais alto vai ser mais difícil você chamar atenção e vai ser mais difícil você ter resultado se você vai para canais que estão menos explorados ou que são mais difíceis de serem amadurecidos como por exemplo a prospecção outbound e aí a gente vai para a sopa de letrinha inbound eu estou atraindo eu gosto sempre de fazer a analogia do inbound com jardim então eu produzo um belo jardim para atrair as abelhas então a minha estratégia é uma estratégia de mais longo prazo eu vou produzir bastante aqui vou investir na frente para lá na frente ele começar a trazer em outras palavras o inbound é você ter uma loja bonita que as pessoas passam olham e entram ou você está na melhor avenida as pessoas têm um fluxo de pessoas muito grande e ela entra e você pode fazer isso tanto de forma física quanto de forma virtual através das mídias sociais do youtube do google do instagram facebook e tudo mais então eu faço ações para as pessoas tomarem conhecimento e me verem ao me ver desejar e ao desejar entrar na loja então isso é o inbound marketing que eu tenho um investimento de esforço de dinheiro de entender quem é o cliente para trazer e aí pelo outro lado o alt é eu definir claramente quem é meu cliente e criar um processo de construção de lista e abordagem desse cara antes dele descobrir que tem um problema e aí eu tenho que ter feito todo o dever de casa do cliente ideal das dores do sonho porque se eu ligar para você perguntando sobre o meu produto você vai falar bem estou ocupado aqui vai fazer outra coisa agora se eu faço duas perguntas do tipo como é que está isso teu time hoje está rampando na velocidade que você gostaria todo teu time está batendo meta você achou aqui um pedacinho que está doendo daqui a gente entra e para mim a diferença é eu acho dor e depois valido o fit então eu trago muita gente foi a história que você falou a gente já tem de cara que tem mais de 5 colaboradores o que vai acontecer muita gente vai ficar nesse teu primeiro filtro aqui porque tem menos de 5 colaboradores que é a maioria esmagadora das empresas e aí é um jogo de priorização e seleção só deixa eu falar uma coisa a gente tem é que às vezes falar isso limita a percepção do público nós temos clientes que tem 600 funcionários temos clientes que tem 100 funcionários temos clientes ontem eu recebi ontem não semana passada eu recebi um cliente nosso que ficou como a segunda melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Norte que fez o nosso treinamento mandou enfim agradecendo a gente e ele tem 140 funcionários então a gente tem clientes de vários perfis é que o corte mínimo é 5 funcionários é o corte mínimo não quer dizer que a característica das pessoas que a gente atende são 5 funcionários é o corte mínimo e é perfeito isso porque você tem ali uma pergunta binária cara você tem menos de 5 tenho cara hoje eu não te ajudo você tem mais 5 tem então hoje eu te ajudo você é dono você não é dono também é um corte para a gente se o cara não for dono não atende só que não a gente consegue falar com camada de decisão mas por exemplo o cara é vendedor coordenador a gente sabe também que não vai conseguir ajudar porque eu falo essa mudança acontece de cima para baixo e na ponta do outbound é o oposto eu defino o padrão de empresa que eu estou indo atrás e quando eu entro em contato eu preciso achar a dor percebeu que inverteu aqui eu falo da dor e qualifico o fit aqui eu qualifico o fit e falo da dor então é é bem inverso as duas pontas fit é o encaixe qual que é a conversa que encaixa qual que é o discurso que encaixa esse é o fit então é isso eu defini os filtros de qualificação e vai ter filtros ali que são eliminatórios e tem filtros que são informativos mas eu vou perguntar cara sei lá teu regime tributário número de colaboradores região geográfica quatro ou cinco características que fazem eu ter certeza de que esse cara tem potencial para avançar para o time de vendas e o meu objetivo é filtrar que encaixou o cara encaixei ele dentro de uma de um padrão público padrão de clientes acho que a melhor analogia é aquele joguinho de criança que você tem que achar a peça certa para entrar na caixa é isso isso é o fit e só para fechar isso um excelente livro para os empreendedores que assim porque não muita gente fica nessa coisa de bala de prata ah é alto ou in não cara existem 19 canais de aquisição na verdade existe muito mais do que isso mas existem 19 clássicos e um livro muito bom sobre o tema é o Tração que é o livro número 1 de tráfego do Vale do Cirice ele não é um livro tão importante para tráfego mas ele mostra uma metodologia para você testar canais e descobrir o melhor canal Tração eu tenho um livro Tração mas eu acho que não é o mesmo qual o nome do autor? é Gabriel alguma coisa o prefácio foi o que escrevi então tipo se você não viu o meu prefácio eu tenho um mas não é que tem o livro Tração tem o Tração esse livro é muito bom então ele tem uma metodologia que ele chama de Bullseye Framework que é um olho do búfalo é como se fosse um alvo aí você tem lá as três camadas na camada marginal externa você bota canais que você vai testar Community Manager sei lá Instagram e eventos físicos no meio canais que você começou a validar e você já começou a ter resposta custo por lead você viu que tem potencial de tração e canais centrais são os canais que você hoje usa para sobreviver o que você tem que estar fazendo é sempre mover o canal da margem para dentro só que você vai e o que você faz? você deixa por exemplo você testou quatro canais e você viu que eles funcionam enquanto o teu inbound o teu out está funcionando você não precisa puxar o outro mas quando esse cara começar a titubear por exemplo essa mudança que a gente viu no iOS que ferrou todo mundo de trás cara eu já tenho um outro aqui para mover para o meio porque eu tenho um plano B entendeu? o grande benefício dele é esse e para quem não sabe qual que é o melhor canal ele vai ter ferramentas ali para você ir testando e descobrindo qual que é a melhor direção para você achar a tua via sozinho eu fazia tanto o inbound quanto o outbound em 1998 sem saber o que era inbound não que inventou estou fundador do outbound sem saber o que era inbound e sem saber o que era outbound então a gente estava num ponto legal distribuía panfleto fazia um monte de ação para as pessoas irem por outro lado a gente tinha alguém ligando ligando para as empresas características exatamente isso a gente começou trabalhando com bancos bancos e seguradoras então tinha alguém o dia inteiro ligando para o banco e seguradora descobrindo quem era quem estava no departamento X a gente sabia normalmente os departamentos então banco era departamento jurídico seguradora era departamento de sinistro ou departamento de salvado então a gente tinha as pessoas ligando para as empresas descobrindo quem trabalha no departamento de sinistro quem trabalha no departamento de salvado e aí qualificava essas pessoas e aí agendava a visita ia visitar eu nunca tinha eu fazia isso acho que intuitivo eu não tinha lido receita previsível não tinha lido despincele não tinha feito nada disso mas já fazia só que hoje a tecnologia permite que a gente faça isso com muito mais eficiência e uma escala maior também e uma escala maior hoje em dia está bizarro no final dos seus clubes eu mostro lá o exemplo de você você está com arco e flecha ou você está lutando com um drone eu acho que é é isso que o empresário tem que olhar a quantidade de informação que a gente tem tanto de rastro do nosso potencial cliente quanto ferramentas para descobrir os dados de contato ou até mesmo automatizar essa primeira interação é bizarro nesse momento o meu LinkedIn está prospectando 4 mil empresas e eu tenho duas pessoas lá respondendo e gerando reunião e eu estou aqui falando com vocês é isso que a gente precisa entender que está em um outro nível mas isso serve para qualquer empresa? então cara olha o que o Marcelo fez o Marcelo ele tinha um B2C e criou e criou uma área B2B entendeu? eu acho que o eu acho que o empreendedor ele tem que meio que soltar um pouco isso para a gente não ficar na sopa de letrinha B2C eu vendo para o consumidor B2B eu vendo para outras empresas mesmo que a tua empresa seja uma empresa B2C por exemplo o Debet que foi um estudo de casa que eu fiz lá com a galera do meu sucesso o cara tem um restaurante ele vende carne dry age coisa sensacional maravilhosa a comida dele incrível eu nunca comi eu tenho vontade de comer uma carne dry age cara quando você estiver em São Paulo vamos marcar com ele gente finíssima assim pô uma aula e é um cara legal também para você entrevistar depois porque a maneira como ele fez o restaurante dele bombar foi fantástico e ele cresceu muito no digital o que o Rogério fez? cara o Rogério viu que puta velho ele não ia crescer na velocidade que ele gostaria apenas com o restaurante foi lá e prospectou o Carrefour Carrefour tem essa carne aqui vamos fazer uma aliança eu produzo você distribui? cara abriu um puta canal de venda então assim mesmo o cara que é B2C que vende para o consumidor final ele tem que pensar na prospecção para duas coisas ou para melhorar cadeia de fornecimento hoje em dia tem plataformas tecnológicas que te mostram exatamente quem está fornecendo para o teu concorrente então esse nível de inteligência é absurdo e aí você pode diminuir teu custo conseguir melhorar tua margem então tem vários ativos segundo distribuição se você pegar Bill Gates Bill Gates foi o homem mais rico do mundo durante muito tempo por causa de uma venda que ele fez que ele chegou para os caras da IBM e falaram então estou fazendo um software aí os caras da IBM arrogantes para cacete chegaram e falaram cara a gente não acredita que o software vai estar o dinheiro a gente acredita que o dinheiro está no hardware aí o Bill Gates faz só assim pois não eu vou te cobrar pelo software aí o cara você não quer me vender? não eu vou te cobrar 10 dólares para cada computador que você colocar o meu software que você vender cara porra que ótimo não estou pagando alto pelo software estou licenciando e eu sei que o dinheiro está no hardware o que o Bill Gates conseguiu? da noite para o dia a maior rede de distribuição de tecnologia do mundo quanto que custaria para o Bill Gates criar lojas físicas e espalhar o Windows pelo mundo então eu acho que o B2C ele tem que ter essa cabeça mesmo que eu seja um cara que vende para o consumidor final eu posso achar ou um modelo de negócio dentro da minha empresa que me permita vender para outras empresas ou posso achar fornecedores que vão me dar mais diferencial competitivo ou posso achar empresas eu posso fazer aliança que eu tenho que prospectar e podem me distribuir em uma escala sem ser a minha própria capacidade de investir a gente tem um exemplo desse a gente tem um cliente que é a Estônia eles fazem sorvetes bolos gelados sorvete de pote e eles tem franquias então eles tem várias lojas onde ele distribui direto para o consumidor final que é o B2C e aí o que ele fez agora? ele está indo para o varejo então ele compra a geladeira ele prospecta uma rede mercadista o supermercadista coloca a geladeira dele dentro do supermercado com o sorvete dele lá e aí o supermercado vende para ele e o fluxo de venda deles hoje no mercado é muito maior do que o fluxo de venda do que eles vendem no B2C eles arrumaram um canal de distribuição e estão crescendo bem rápido estão crescendo bem rápido eu fiz uma live de entrevista com eles depois bati um papo com o Bruno enfim eles vieram aqui inclusive vieram aqui vieram aqui na empresa e eles estão expandidos então eles tem eles atendem o cliente nas franquias mas se você ir no supermercado nos supermercados onde eles fecharam a parceria tem uma geladeira dele lá e você pode comprar o sorvete do mesmo jeito que a Hagen Daz faz você vê que a gente não está falando de coisas que foram inovações são coisas que já acontecem faz muito tempo a Hagen Daz tem várias lojas que são franquias que vendem sorvete mas qualquer mercado legal que você entrar tem lá uma geladeira da Hagen Daz onde você vai e compra o sorvete da Hagen Daz não tem como você fazer isso sem não achar a pessoa certa sim porque beleza cara eu tenho aqui meu produto o empreendedor está ouvindo a gente quero que o Carrefour distribua ou quero sei lá qualquer rede de mercado distribua como é que é? é com caixa que você vai falar? é com o gerente da loja que você vai falar? então tudo isso é inteligência eu tenho que descobrir quem é a pessoa que setor ela fica qual que é o cargo que esse cara tem para que eu possa usar mecanismos processo e ferramentas para poder explorar e outra quando eu conseguir falar com aquele cara se eu chegar para ele e falar assim olha o meu sorvetinho aqui que legal meu sorvete é bonito as pessoas todo mundo que come adora ele vai falar assim você conhece alguma mãe que não acha o filho bonito? esse é o ponto do cara que é focado no produto ele vai chegar para um cara que toma uma decisão e vai falar assim cara olha o meu sorvete é uma delícia prova aí o meu sorvete eu uso leite de vaca amarela e o meu leite para fazer o meu sorvete eu esquento ele por 2 horas e 40 minutos para dar consistência X sei lá né não sei como faz sorvete mas estou não é isso que o cara quer saber ninguém quer saber disso aí voltamos para aquilo que a gente falou mapeei o cliente ideal listei as atividades que esse cara executa quais são as dores que ele tem e quais são os sonhos vamos supor que é o departamento de compra que toma essa decisão quais as atividades que ele executa escolhe fornecedor gerenci entrega quais são as frustrações dele cara pressão por novos produtos ter que lidar com vários fornecedores margem de contribuição baixa margem de contribuição baixa fornecedor de marca alta que não entrega qual que é o sonho ser promovido ser reconhecido bater meta o que eu vou fazer eu vou abordar ele falando exatamente disso e de novo a gente está vendendo é o cliente ideal né e aí ao invés de chegar para o cara e falar olha o meu sorvete é uma delícia tem isso 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 na composição o que você vai falar e aí como que estão as suas metas como está o teu orçamento está batendo meta não está batendo meta e aí você acha que vai ser promovido no final do ano qual o cargo que você está almejando e aí você está conversando com o cara posso te ajudar nisso posso te ajudar nesse plano você acha que te ajudaria a ser promovido se você descobrisse uma marca nova que tem um valor baixo mas que você consegue cobrar um preço premium e aumenta a tua margem de contribuição meu cara opa minha margem de contribuição preciso no ponto e às vezes é uma palavra você está aqui blá 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 mais de contribuição o cara para e começa a prestar atenção em você é e tudo isso esse processo que a gente está falando da demanda infinita e de falar com a pessoa certa é muito louco porque assim eu sempre costumo treinar o time a gente construir aqui dentro o nosso script de venda baseando no que eu quero coletar de resposta do meu cliente só que eu só posso saber o que eu quero coletar de resposta do meu cliente se eu conheço o meu cliente então toda vez que eu produzo um script dentro do EG que a gente produz aqui dentro é já sabendo o que o cliente vai falar porque eu produzo as minhas perguntas nessa dor do cliente e quando eu extraio dele mesmo não é eu que estou falando para ele que ele precisa melhorar processos que ele precisa de meta é ele que está falando e quando ele fala tem uma força muito maior e quando ele fala que ele quer ser promovido no caso sorvete tem uma força muito maior e quando ele fala que ter um produto com margem alta um sorvete diferente tem uma força muito maior para ele tomar uma decisão ele acaba criando argumentos racionais na cabeça dele porque ele mesmo que está falando ele está afirmando é muito mais forte então quando a gente pensa num processo de vendas aqui a gente tem a ideia de eu preciso induzir o cliente a falar aquilo que eu quero cara e tem um e tem um gancho muito bom que a gente puxa o spin nesse ponto tem duas coisas primeiro como fazer amigos e influenciar pessoas o que ele fala se você chegasse para o Al Capone e falasse assim você está errado sei lá o que você matou você fez ele ia falar não eu fiz isso para defender minha família ele tem um modificativo ele tem uma intenção positiva por trás do que ele fez agora se você chegar para a mesma pessoa e perguntar cara você acha que você fez da melhor forma você já não está mais agredindo nem ofendendo você está fazendo ela gerar reflexão então perguntas muito vendedor gosta de fazer afirmação pô tua empresa está uma zona quem é que recebe isso bem agora você chega a mesma mensagem que você quer passar cara você acredita que a tua empresa está organizada como poderia o cara vai não precisa nem da resposta só essa respirada fundo tu já sabe que tu achou um ponto de entrada entendeu e o spin que é a base da prospecção quando a gente consegue conectar para o telefone é eu entender cenário do cara problema que ele está passando só que muita gente acha que o problema vende não é o problema que vende é a consequência gerada pelo problema que é o que a gente chama de implicação e criar nesse cara a visão de onde ele quer chegar que é a necessidade mais a visão de solução e não é eu que falo para ele é ele que fala quando eu pergunto para ele faço perguntas necessidade de solução ele que está me falando que se ele resolver os problemas ele vai ficar mais rico ele vai ter mais tempo ele vai ter mais tempo com a família não é eu que estou prometendo isso que o meu produto vai fazer para ele é ele que está falando que se ele tiver meu produto ele vai ter x, y, z e aí o argumento quem constrói é o próprio cliente eu só sou um mecanismo de guiar esse cliente para o caminho correto para as perguntas corretas e tudo isso faz com que eu chegue no final da conversa faça uma oferta as objeções já foram quebradas a maioria delas e foi só com perguntas não foi com afirmações eu não afirmo cara eu pergunto exatamente é isso agora imagina o seguinte o cara preparou o time treinou todo o time de venda ele buscou conhecimento ele estudou ele aprendeu ele conseguiu fazer o script ele identificou quem é o cliente ele identificou se for um B2B quem é o tomador de decisão como que ele faz para chegar lá ele mapeou tudo isso aí entra a tecnologia que vai fazer gerar a demanda infinita me fala um pouco mais dessas tecnologias que fazem isso do que existe hoje porque tem coisas mega avançadas aí igual você falou a máquina está trabalhando para mim produzindo 4 mil leads pesquisando minerando 4 mil leads todo santo dia não todo santo dia dentro de uma cadência você sabe a evolução desse negócio está absurda tem duas coisas interessantes eu vou falar das ferramentas mas que são bem emblemáticas não sei se vocês viram que o Facebook criou duas inteligências artificiais para melhorar o ROI dos anúncios só que eles desligaram porque os dois bots criaram uma linguagem própria e começaram a conversar entre si aí ele falou puto vai dar merda isso deixa eu desligar esse cara antes que ele que ele igual a gente vê num filme de ficção a máquina assume o controle do negócio isso é muito Black Mirror muito muito mas então assim e a outra coisa é a Microsoft ela tem um concurso que ela faz de linguagem natural que é sempre um grupo é tipo o show do milhão de perguntas e respostas e ele e tem um grupo de matemáticos e um grupo de computador pela primeira vez o computador começou a ganhar os seres humanos então assim a inteligência artificial evoluiu a tal ponto que isso daqui está tipo a gente já não compete igual os caras já estão melhor do que a gente é igual no xadrez não dá mais ninguém ganhava do mestre de xadrez até que o Watson não sei se foi o Watson lá atrás ganhou não cara é exponencial porque o que ele aprende e ele não tem a limitação de memória que a gente tem ele consegue consultar a todo momento toda a memória dele a nossa não a nossa tem uma limitação muita velocidade então a gente está vendo muito essas duas coisas evoluírem dentro de Marketing Venas tanto a decisão orientada a inteligência artificial quanto o mecanismo de interação e automação como por exemplo o bot que está nesse momento rodando no meu LinkedIn cara é um bote que custa 11 dólares por mês eu consigo criar um fluxo de mensagens automática com até 6 níveis baseado na resposta da pessoa da outra ponta e só entra um atendente meu depois que o cara deu duas informações o que é isso? tirei 8 pessoas do meu departamento de vendas então para quem está ouvindo isso você precisa evoluir você precisa entender que a tecnologia vai criar um abismo desigual porque se você hoje botou 8 caras para competir com o meu negócio que tem 1 não precisa dizer o quanto que eu vou conseguir te engolir em pouco tempo e a tecnologia trabalha 24 horas por dia não fica doente não tira férias enfim perfeito ela está ali fazendo a geração de uma demanda infinita agora eu separaria em 4 grandes grupos o que a gente usa para gerar demanda infinita primeiro é dados e inteligência comercial então você precisa saber quem é a pessoa que você aborda se a empresa que você vai falar está crescendo ou está diminuindo nesse ponto para quem é B2B tem muita vantagem principalmente se o teu cliente está no LinkedIn cara no LinkedIn eu consigo fazer um filtro de empresas de tecnologia na região que eu quero que cresceram mais de 20% o número de pessoas dentro do departamento administrativo para vocês provavelmente esse filtro deve ser lindo porque mostra o cara crescendo muito o administrativo que é custo e não crescendo o restante significa que ele está provavelmente caminhando para um caos e ele vai só aumentar custo e não necessariamente vai conseguir aumentar porque o cara acredita que botar mais gente vai fazer o negócio ficar melhor quando muitas das vezes seria um processo então o LinkedIn que é a versão paga dele que é o Sales Navigator ele tem uma série de filtros e pelo fato do LinkedIn ser atualizado pelo próprio usuário ele é o dado mais confiável que a gente tem hoje existem outras ferramentas que são o que a gente chama que são ferramentas de base mas elas tem o que a gente chama de Data Scrap que são robôs que vão varrendo a internet então o robô vai no teu site pega teu telefone pega teu e-mail vai lá no registro BR pega os teus dados de contato e ele vai meio que organizando isso e tentando criar um cluster com todos os dados do IAG por exemplo e eu consigo pagar para ter acesso a esse cara e ali eu vou fazer meu trabalho de construção de lista nessa ponta de dados o que a gente tem são ferramentas que ou pegam dados públicos e organizam ou ferramentas como o LinkedIn que pega de uma fonte onde o próprio usuário atualiza na segunda camada tem o que a gente chama de Sales Engagement ou engajamento de vendas são as ferramentas que ficam entre esse prospect e o CRM porque a gente está falando isso um pouco antes que o CRM ele é muito bom em gerenciar a interação de uma empresa com uma outra empresa dar conta com a conta só que na prospecção é de pessoa para pessoa e o que faz o pré-vendedor se conectar com o cara na outra ponta é ele ter uma boa sequência de atividades organizadas e distribuídas por dia se eu te ligo todo dia no terceiro dia você vai mandar para aquele lugar você fala assim cara olha só eu não quero falar contigo tira meu telefone daí e eu não aguento mais eu receber tua ligação o que a gente faz eu vou fazer de acordo com o mercado eu vou criar o que a gente chama de fluxo de cadência onde hoje eu te mando um e-mail um WhatsApp e te ligo fico um dia sem fazer nada e daqui a um dia eu vou te mandar uma mensagem do LinkedIn e uma nova ligação o que é isso? eu espaço a minha interação para não te sufocar demais mas também para não garantir que eu estresso o suficiente o contato com esse lead até o último ponto então dentro da Growth por exemplo o nosso fluxo você pensa em five touches ou não? cara cinco pontos de contato só para traduzir o five touches a resposta é um pouco mais complexa tem uma ligação com o custo de aquisição do cliente quanto o cara tem de receita gerada por cliente quanto ele consegue absorver a interação vai variar de cinco a dezoito tentativas cinco é o mínimo dezoito tentativas ou dezoito meios? dezoito tentativas porque eu tenho um colega baita vendedor e ele fala Marcelo eu tenho cinco maneiras diferentes de entrar em contato com o cliente então eu posso entrar em contato com ele por e-mail posso entrar em contato com ele pelo WhatsApp eu posso ligar mandando uma mensagem pelo WhatsApp posso ligar para esse cliente posso mandar uma mensagem no LinkedIn e tem mais alguma outra coisa lá que ele pode fazer enfim ele tem cinco pontos diferentes de contato com o cliente ele procura num prazo de quinze dias utilizar esses cinco pontos de contato com o cliente então por que eu falo que depende do teu ticket médio imagina que você vende um negócio que custa cinco milhões tá eu não sei quanto é que é o show do U2 mas pode ser que faça sentido você botar o Bonovox para cantar só para o decisor dessa conta porque é uma conta de cinco milhões se for cinco milhões recorrente então depende eu já vi empresas por exemplo mandar presentes físicos dentro do fluxo de cadência na Salesforce a gente chama isso de ABM ou Account Based Market aí teve um estudo de caso lá por exemplo os caras estavam vendendo cara não sei se era para o CMO da Apple mas era um cara de uma empresa dessa gigantesca o cara mandou uma caixa de um iPad quando tinha acabado de lançar o iPad aí o cara recebeu a caixa quando o cara abriu tinha um bilhete ó estou com o seu iPad esperando só você agendar para eu ir levar até você entendeu então ele faz essa brincadeira de quebrar padrão com presente físico e tentar atrair a atenção da pessoa já vi exemplos também de descobrir que o cara o Red Tecnologia gostava de Iron Man aí mandou um pé só do tênis e falou estou indo levar outro tênis quando é que você tem agenda então essa combinação sabe de coisas digitais com coisas físicas e também por exemplo eu sei que naquele prédio está o CFO da empresa que eu quero vender cara por que você não contrata o EleMedia daquele prédio e anuncia só ali no horário do rush porque você vai conseguir impactar esse cara então tem essa combinação de ações com tentativa de interação com mídia ou com presentes físicos para quebrar padrão e trazer o cara para perto agora não é qualquer negócio que essa conta fecha legal aí a gente tem que mapear isso daí fazer isso e aí você falou aquele negócio do controle da disciplina e da rotina quando eu comecei a treinar meus funcionários a cada momento da vida eu fiz muitas coisas por intuição a gente chama isso de empiricamente você tem uma intuição e faz um negócio não é um método científico comprovado e aprovado ele é empírico o método científico é você sabe que aquilo funciona e você faz o que você está falando aqui é de método científico a gente sabe que funciona porque existem evidências várias pessoas fizeram quando várias pessoas fazem e tem resultado você cria uma correlação que vai falar que você tem ali uma metodologia que funciona mas eu fazia assim eu empiricamente eu colocava meus funcionários que eu contratava primeiro dia processo de integração dos funcionários eu colocava o filme A Procura da Felicidade isso é muito bom cara o filme é muito bom muito bom isso é muito bom e a história real é a história real aí eu colocava e ele tem um pouco dessa essência porque o Chris Gardner Chris Gardner né é Chris Gardner o Chris Gardner ele sentava ali e ele tinha uma rotina e um processo que cara ele pra poder performar ele sabia que ele tinha que fazer o maior número de ligações possível ele tinha que estar muito preparado pros nãos que ele tomava e ele tomava muito não acho que é o cara que mais tomou não na vida é o cara que mais tomou não e aí ele foi desenvolvendo as estratégias dele muito interessante como ele desenvolveu as estratégias dele mas assim ó entre as coisas que ele fazia ele não tomava água porque aí como ele não tomava água ele ia menos no banheiro e como ele ia menos no banheiro ele conseguia fazer mais ligações outra coisa que não existia né a tecnologia que existe que existe hoje e aí outra coisa que ele fazia é ele não nunca colocava o telefone no gancho porque você coloca o telefone no gancho tira o braço você perdeu tempo então ele ficava com o telefone aqui e ele só apertava o negócio com o dedo né só apertava o negócio com o dedo pra já tá pronto pra fazer outra ligação então ele buscava essa eficiência de uma maneira que ele era uma máquina humana mas agora sabe qual foi a principal alavanca do Chris foi é uma coisa que a gente tem mas foi isso que ele falou né foi o negócio do futebol né foi a principal alavanca é um negócio que a gente chama de warm introduction que é a introdução quente que é uma ferramenta que a gente usa também dentro desse processo de prospecção principalmente no LinkedIn quero vender pro Marcelo mas não tenho o telefone do Marcelo o que eu vou fazer eu vou descobrir alguém que é a minha conexão que é a conexão do Marcelo pra pedir pra essa pessoa abrir porta o que a estatística mostra cold call cold mail outbound 3% de conversão é ruim é o que tem irmão então assim aceita vai fazer não vai desperdiçar 3% é 3% tem muito dinheiro aí é 3% se fizer 100 ligações 100 ligações você faz 3 vendas e se a venda é uma venda de 50 mil reais você vendeu 150 mil reais tá lindo agora quer uma alavanca se for uma introdução quente aumenta pra 11% essa taxa de conversão se uma pessoa que te conhece me conhece nos apresenta que nem foi o Conrado falando comigo você falou cara, conversa com o Tiago Conrado aumenta pra 11% essa taxa de conversão e agora se for uma pessoa que trabalha dentro da mesma empresa vai pra 44% essa conversão então assim além disso tudo a gente tem que saber trabalhar network a gente tem que saber trabalhar relacionamento aliança e eu sempre bato nisso porque uma alavanca muito importante pra minha empresa foi o social selling que é a gente usar a rede social pra vender e muita gente acha que o network é eu ficar pedindo pra você eu preciso de alguma coisa Marcelo me dá Marcelo me dá Marcelo me dá Marcelo e cara velho é igual aquele teu colega de faculdade quando você ia tomar cerveja todo mundo tinha um brother desse que você começava a tomar antes de chegar a conta o cara saia de fininho já viram isso o que é isso? é o cara que não está construindo é um cara que vem pra sugar uma coisa que eu sempre fico pensando é cara como que eu gero valor pras pessoas que estão conectadas comigo à minha volta porque quando você gera valor pras pessoas que estão à sua volta cara quando você precisar pedir o teu saldo está positivo saca? e essa é é uma coisa boba que a galera fica pô ferramenta sei lá o que não velho não é só ferramenta é estratégia é pensar de maneira estratégica legal no filme o que deu o ponto da virada ali foi o futebol foi o futebol ele fechou 33 contas nesse jogo que ele foi e aí conheceu as pessoas certas e um indicou o outro e ele fechou e o empresário também tem que gerar essas conexões é um evento onde está o público-alvo então não tem só um meio só o digital você tem o meio físico aquilo que você falou cara os caras vão nesse prédio deixa eu fazer um anúncio nesse prédio aqui deixa eu estar lá deixa eu ir nesse prédio para ver se o cara está lá legal olha quanta coisa a gente falou aqui de coisas que as pessoas falam ai as vendas caíram e muito 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 provavelmente de um monte de coisa que a gente falou aqui as pessoas não estão com ações voltadas para nada disso tem muita ferramenta tem muita possibilidade do mercado como você falou desde o início com a tecnologia só que também tem muita gente sem querer fazer as coisas e ai quando as pessoas não querem fazer o resultado não acontece e a gente tira por nós mesmo toda vez que a gente busca alguma coisa nova a gente foi no treinamento de Sales Club poxa 90% que eles falaram a gente já estava executando mas 10% que a gente não estava executando ainda pode ser a grande virada de chave eu te falei mandei mensagem depois que a gente saiu de lá eu saí vidrado eu preciso automatizar a nossa entrada de lead porque a gente está demorando muito tempo para entrar em contato com o lead o Marcelo já pediu isso bastante tempo quando eu voltei a gente foi lá pegou uma ferramenta pegou outra ferramenta pronto agora todo lead que se inscreve levanta a mão em 5 minutos você já está no nosso CRM e a galera está ligando no ato e isso vai nos ajudar a converter mais agora sabe o que é interessante disso que você falou o que acontece é o seguinte a maior parte do empreendedor quando ele olha para o time de venda deles o que ele está focado receita venda ai o que ele faz não está bom o resultado ele vai para cima do vendedor e fala cadê a venda cadê a venda o vendedor não sabe como ele faz para trazer mais venda quando você bota essa pressão tudo que ele vai fazer é ficar preocupado e vai ser menos produtivo ainda o que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que entender que a venda ela é um resultado e resultado eu não controlo resultado eu gerencio agora o que eu tenho que pegar quantas vendas você quer eu quero 10 vendas qual que é a minha taxa de conversão de proposta apresentada para a venda pô 50% descobri que preciso fazer 20 propostas por mês qual que é a minha taxa de conversão de diagnóstico ou reunião estratégica para a proposta cara 50% eu preciso fazer 40 reuniões estratégicas agora para eu conseguir chegar a 40 reuniões estratégicas quantas prospecções ou quantos novos leads ou contatos eu tenho que fazer por mês ou cold calls cara eu tenho que fazer 80 o que vai acontecer a partir do momento que você entende que o vendedor não controla resultado mas ele controla a atividade você para de cobrar dele venda tem que cobrar venda tem mas assim Marcelo fez as 10 cold calls de hoje fez as duas reuniões estratégicas apresentou uma proposta porque se você controlar e executar e acompanhar de perto o teu time cobrando a execução o resultado se torna uma consequência e vira previsível exatamente e isso a gente traduz isso aqui no EG como engenharia reversa eu começo lá de trás sabendo o resultado que eu quero até chegar lá no final para saber qual quantidade de leads é preciso prospectar inclusive quantos vendedores precisam ter quantos pré-vendedores precisam ter e tudo mais e assim quem está ouvindo e não está feliz com o resultado mano olha para o meio olha para o topo porque o resultado ele é uma consequência você não vai mudar o resultado olhando para o resultado você vai mudar o resultado olhando para o topo para o meio e aí uma das coisas que a gente aprendeu muito dentro do Sales Club e até no livro Blitzcaling é a questão de primeiro volume e depois a gente ajusta os parafusos para trabalhar eficiência isso daí deve dar uma dá mais um podcast dá mais um podcast mas eu estou falando para muitos empresários perfeccionistas você fala para ele primeira venda depois eficiência ele enfim até a postura corporal dele muda no sentido de ele não acreditar nisso e falar não a minha empresa não vai ser assim mas o Léo fala um negócio interessante você só gerencia depois da venda se você nunca vender nada você nunca vai gerenciar nada então você tem que fazer a venda para depois fazer a gestão de tudo isso daí eu gosto muito de uma frase que é nada acontece na empresa até que o primeiro boleto não seja pago então está aí mas gente Tiago Marcelo geralmente quem escuta nossos podcasts são donos de pequenas e médias empresas a gente chama carinhosamente eles de comandantes e eu queria que você falasse para a gente qual que é o principal comando que você deixa para esse dono de pequena e média empresa desse podcast ou da tua bagagem que você tem qual que é o comando que você deixa para eles que eles precisam sair desse podcast que esse cara pensa esse cara está correndo agora escutando a gente esse cara está dirigindo agora está escutando a gente esse cara está mexendo na planilha e está escutando a gente qual que é o comando para esse cara fazer hoje para ele começar construir a demanda infinita tira tira o foco do produto coloca o foco no cliente não existe processo de vendas processo de vendas é uma coisa que a gente inventou existe um processo de compra fica fanático em entender como surge a necessidade como esse cara analisa a opção e como ele toma a decisão a partir do momento que você entendeu isso aqui todo o restante é consequência e mais importante de tudo esquece a palavra vender bota ajudar o teu objetivo é de fato fazer perguntas se pôr no lugar do outro e quanto mais fanático você é em ajudar o seu cliente a conquistar o resultado que ele quer consequentemente mais do seu vento eu te tesourei não é João tudo bem então vai já tesourei mesmo e quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho como que te acha boa cara Thiago com th.reis.gm instagram produz conteúdo diário lá Seus Club maior imersão comercial do Brasil estamos indo para a quinta edição já passaram bilhões e bilhões de reais de empreendedores revolucionando seu departamento de vendas a gente fala que o que você vê em três dias você levaria seis anos para fazer então te dá essa acelerada e Growth Machine é a minha empresa de aceleração growthmachine.com.br para quem quer implantar um método previsível e escalável de vendas a gente tem um diagnóstico gratuito a gente vai analisar a tua operação e entender se a gente consegue te ajudar então aqui a casa de ferreiro espeto de ferro não é isso ferro de pau e vai ser um prazer trocar essa ideia e de novo obrigado pelo convite que legal eu costumo dizer que a gente não convence ninguém a comprar da gente a gente ajuda a pessoa a tomar a decisão então é um mantra dentro do IAG para o time de vendas não quero que você convença ninguém ajuda o teu cliente a tomar a decisão e com essa frase Marcelo tem uma pantilagem para terminar ou posso terminar com prazer inenarrável prazer inenarrável antes do prazer inenarrável comandante que está assistindo a gente tira um print desse podcast manda para o Marcelo na DM do Instagram marca a gente arroba marcelo germano e ag arroba empresa alterenciável marca o Thiago com h.reis.gm que é growth machine também compartilha esse podcast com outro empresário que para a gente é muito importante levar cada vez para frente essa mensagem e também dá um like aqui no YouTube se você está assistindo comenta deixe um gostei porque esse like que você dá é muito importante para nós então quero dizer para vocês que foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje e a gente se vê toda quarta-feira às 18h41 em todas as mídias de podcast no YouTube também um abraço para vocês legal valeu obrigado Thiago obrigado a todos vocês comandantes valeu fui também obrigado a todos vocês Obrigado.